Eu bato sempre nessa tecla, a gente não tem que criticar, há muitos críticos desse modelo, tá? Críticos ferrinhos, é esse modelo. Eu acho que não é o modelo ou o atendimento que deve ser criticado, o que a gente tem que questionar é por que o Estado, que é laico por definição, oferece um acolhimento, um atendimento religioso. Eu diria o seguinte, a gente não tem que criticar o que se faz, tem que criticar o que não se faz. Então, agora, o problema é, ainda que dentro do Estado, da política estadual, você tem critérios de fiscalização. Fora do Estado de São Paulo, isso não existe. E esse conceito de laico é uma coisa que vem de 10 anos pra cá. É, não, e assim, até eu vou fazer uma defesa do Estado. Você falou por que o Estado que é laico oferece um tratamento religioso. Porque é o que dá mais certo. Quem falou? Não, a gente vê acontecer. Então, mas é isso que é o problema, porque o Estado criou essa métrica, de que, como ele já está há mais de 10 anos fazendo isso, ele diz assim, é o que dá mais certo. Não, mas assim, eu citei os dois barbeiros lá, eu tive clínica na periferia, e tinha muito bandido, muito, que eu conhecia, muitozinho lá tentar vender cachorro pra mim e tudo. Eu não fazia negócio com nenhum, né? Mas assim, eu atendia muito cachorro de bandido. E abriu uma igreja, não vou falar qual, pertinho. Era um cinema, virou um supermercado, abriu uma igreja no lugar. Um monte largou a bandidagem. Um monte. Teve um que falou pra mim, falou assim, doutor, eu não sei quantas pessoas eu já matei. Mas agora que eu conheci Jesus, nunca mais. Então, mas veja de novo. Então, assim, dá certo. Onde o Estado não chega, o Estado não se interessa por muitos grupos de população. Alguém toma conta. Então, em muitos lugares, quem é que vai levar o Estado de bem-estar social? Eu não entendi. Você acha errado o Estado incentivar a igreja? Não, o que eu acho errado é oferecer apenas um modelo. Lembra que a gente comentou? Entendi, agora eu entendi. Achei que você estava achando errado oferecer esse modelo. Você tem que oferecer outro, porque o modelo é restritivo. Ele tem dificuldade de atender determinados públicos. Mas pode oferecer esse, mas alguns. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora, o que está acontecendo é que só se fomenta esse tipo de governo. O Lula, na sua campanha, falou que ia apresentar uma política de atenção à dependência química, ampla, multidisciplinar, falou? Já tem dois anos. Cadê? Na primeira semana de governo, ele cria o Departamento Nacional de Comunidades Terapêuticas, um pedido da Frente Parlamentar Mista de Comunidades Terapêuticas, que é um filhote da Frente Parlamentar Evangélica. Tá, bom. Com verba, com tudo, não sei o que. Bom, aí teve uma grita geral, os conselhos de saúde, de medicina, de psicologia, gritaram, fizeram um escândalo, aí mudou o nome. Mas continua sendo... A mesma coisa. A mesma coisa. Só mudou o nome. Agora sim, o Estado de São Paulo tem uma fiscalização dentro do programa. Então, quem está no programa é fiscalizado. Quem não está no programa, não existe um órgão que fiscaliza isso. Só vai a vigilância sanitária ou a polícia lá quando dá um problema, como aconteceu na... O cara que morreu. Nessa comunidade terapêutica que se chama, não sei se deve estar fechado, efatá. Efatá é uma palavra que Jesus usa de cura. Quando ele cura um surdo, né? Está lá no evangelho, né? Ele cura o surdo e põe... Me fala efatá. Ali foi uma palavra de morte. É o contrário, né? Quer dizer, o cara morreu ali porque aquilo era uma comunidade evangélica? Não. Ele morreu porque aquele lugar não estava apto para atender. Aí depois fica assim, a prefeitura fala, não, ele não tinha registro. Aí assim, esse dinheiro que vai para essas comunidades evangélicas, tem o dinheiro que está no orçamento, mas tem dinheiro que vai dessas verbas de representação dos deputados. Eu não vou te pedir nome, nada. Só saber se você desconfia pela tua experiência, que tem gente que se aproveita disso para enriquecer, por exemplo. Para ganhar dinheiro em cima. Enriquecer, eu não sei se enriquece, né? Bom, se o cara montar uma comunidade, aí eu monto uma comunidade terapêutica. Nós três aqui montamos. Aí a gente conhece, quer dizer, é um negócio que se a gente monta um CNPJ lá e fala, ah, comunidade, vida longa, sabe? Aí se a gente conhece um deputado que passa uma verba para a gente, a gente pode pegar esse dinheiro e ir embora, porque essas verbas ninguém controla. Ah, entendi. Né? Dentro do estado de São Paulo, a vaga, o governo do estado paga, em média, R$ 1.600,00 por mês, por acolhido. R$ 1.600? É. Se bem que o gasto deve ser altíssimo, né? Então, assim, R$ 1.600,00 parece um valor alto, mas... Parece que para o detento é R$ 9.000,00, já ouviu, Mauro? Por detento, é. Eu já ouvi isso daí. Por detento. Então, você veja, R$ 1.600,00 paga o cara morar ali, né? Dormir e comer. Dormir e comer. Não sobra dinheiro. Se a comunidade terapêutica, ela não é já constituída, já não tem outras formas de financiamento, ou se ela está, por exemplo, ah, eu tenho uma parte que é particular, mas eu estou atendendo essas... Destinei essas vagas aqui para atender as pessoas que não podem e tal. Como é que vai pagar uma equipe? Uma das primeiras coisas que você falou quando começou, né, o nosso bate-papo, você falou que ressentia a continuidade do processo, porque entra um prefeito, depois é outro prefeito, entra um governador, entra um governo... O único programa... E cada um que vem, muda e vai e tal e tal. O único programa que está perene é esse estadual. Então, eu entendo que a coisa da situação da religião, ela é perene. Ela não muda, porque ela independe do governo, da prefeitura, independe de um... Porque ela tem uma autonomia dela. A religião evangélica, a religião católica. Então, eu acho que isso acaba trazendo um benefício. Um benefício, né? Para quem... Para quem é aberto a esse tipo de discurso. E quem não é? Aí tem que ter um outro... Ou quem não se encaixa no modelo de atendimento dessas comunidades. Tem razão. Entendeu? Que, por exemplo, o casal que você falou. É, o casal, mas assim, o modelo é... Está em gênero. Ah, mas eu acho que está aí uma abertura. Você falou que tem tantas que fazem a mesma coisa. Quem sabe, diante dessa tua... O Estado agora está abrindo vagas, também comunidade terapêutica, mas ela não é religiosa. Ela é... A organização social chama Casarão Brasil, que é uma entidade que atua com essa população. E abriu lá umas vagas, mas eu não consegui saber. Eu faço a pergunta quantas pessoas são atendidas. E aí, pela lei de acesso à informação, eles me pedem para olhar lá no site. Mas no site tem um número que pode ser conveniado. Não tem exatamente o número de... Isso é diferente, né? Uma coisa é o que está previsto de convênio. Outra coisa é o que está previsto de atendimento. Mas eu vou te dar um exemplo de uma entidade religiosa evangélica que atua há muitos anos ali perto da Estação da Luz. Também no modelo da Cristolândia, né? Que chama Comunidade Evangélica Nova Aurora. Missão Sena, que é mais conhecida, né? E eles, assim como a Cristolândia, eles abrem para o almoço, né? Então, a fila que se forma ali é de todo tipo de gente. Gente que mora na rua, gente que é dependente químico, estrangeiro que veio com status de refugiado, está meio perdido aqui. Ou gente que tem trabalho precarizado e vê ali que tem um almocinho gostoso, grátis, vai lá comer. E travestis. Ali no entorno da Estação da Luz tem muito essa prostituição de travestis. Bom, aí eu acompanhei uma época o trabalho deles lá, né? E assim como qualquer outra comunidade religiosa que tem ali, os dependentes ou as pessoas que vão ali, elas sabem como é que funciona. Então, entra, a primeira coisa que vai acontecer é vai ter um pequeno culto ou a preleção de alguma coisa evangélica ali. É a contrapartida. É, tem lá um pedágio setaco. Para eles, aparentemente, isso é sem problema. Que eu acho legal. Inclusive, eles sabem cantar as músicas, eles pedem oração, eles pedem para cantar. Ai, pastor, canta a música. Eles sabem todo o repertório gospel, eu não faço ideia do que eles estão falando. Fantástico. Assim, isso é muito comum. Tanto que, mesmo lá no fluxo, o povo lá fumando, você vai conversar com eles, eles te tratam por irmão. Que vem da igreja, é isso? Eles te tratam por irmão, aí eles acham, por exemplo, me veem ali estranha aquele espaço, acha que eu sou alguém da igreja. Ai, irmão, faz uma oração para mim, eu tenho fé em Jesus que eu vou me curtir. Então, esse vocabulário, ele é comum ali, porque quem interage de fato com ele, sem violência, com menos julgamento, com uma tentativa de empatia, abraça. Não tem nojo, não tem medo daquelas pessoas, são esses grupos religiosos que estão ali. Bom, mas naquele dia, tal, eu estava junto, fiquei do lado da moça que estava cuidando da entrada. Então, ela só pediu o nome, não precisa apresentar documento, nada, né? Então, Ana, Sidney, Cláudio e ela anota lá. Aí, por lá, a Ana no mulher, vocês no homem. Aí, chegaram três travestis, elas deram o nome que elas usam e a moça, pois lá, anotou, mas ela fez uma marcação do lado. As travestis participaram do culto, cantaram, comeram, confraternizaram lá na mesa. Quando eu participo, quando eu vou nesses espaços, eu procuro me aproximar, às vezes eu sirvo, ajudo na distribuição da comida. Eu procuro me envolver com eles. Vi que elas estavam ali totalmente enturmadas, tal, terminaram de comer e foram embora. Feliz, comeram, comida estava boa, estava ótimo. Na hora que eu perguntei para a moça que estava, sabe, quantas pessoas vieram almoçar? Vieram tantas pessoas. Ah, não, eu precisava ser parado, né? Aí, ah, então, vieram tantos homens e tantas mulheres. Aí, perguntei, e os travestis? Ah, não, a gente conta como homem, porque está escrito em Gênesis 1, 27, Deus fez o homem e a mulher. Entendi. Tem variação sobre o tema. É, é a religião, a gente também pode brigar por causa disso. Essa moça, ela entende, ela percebe, que se for analisar, né, ela fez uma violência de gênero. Então, mas assim... Essa moça, ela percebeu? Não. As travestis que foram lá, elas se sentiram rejeitadas? Isso que eu ia falar. Tiveram seu direito violado? Não. Isso que eu ia falar, então, não vejo problema. Tem problema. Na cabeça dela. Não, tem problema, não tem problema com essa moça. Não estou dizendo que essa moça tem problema. Tem problema um serviço, e não exatamente o serviço da Missão Sena, porque ela também não está envolvida com o programa estadual. Mas dentro do atendimento público, essa visão também se perpetua. E o poder público não pode fazer essa distinção. Entendi. Não me interessa se o governador Tarcísio, ou o prefeito... Vai ter problema na estatística. Assim, se eles não gostam, se eles não concordam, são governador, ele é governador e prefeito de todos, todas e todes, por mais que as pessoas falem que não existe todes na gramática. Mas...